Vou fazer um de R$0,90 então, vai. R$0,90 pra R$1,21. Beleza, veio. Vou a gente dar uma recuperada aqui do que a gente perdeu. Aí vamos fazer um primoramento de R$1 pra R$1,34. Essa é até a skin que eu tô dando de brinde, hein, guys. A skin é bem legalzinha, velho. Beleza, temos quantos aqui no inventário já? R$1,34, R$5,30. 6, estamos ali. Tomo por enquanto, não tomo prejuízo, perdemos o bônus. Tomo de R$1 pra R$1,60. Beleza. Tá, por enquanto vou deixar essas skins aqui, são skins bonitas, cara. 6,16, cap? Vamos fazer o seguinte, mano. 6,16, vamos abrir... Uma caixa... Deixa eu pensar aqui, velho. Vamos abrir uma caixa dessa de R$2. Karate Kid. Passa, 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 passa. Passou vem R$20,00. Passou vem R$20,00. Tá, R$1,84. Beleza, eu tá com isso aqui no upgrade. Quase foi. Elas por elas. E, mano, pra finalizar, eu vou abrir uma Eurovision, cara. R$3,80, velho. Bora lá, mano, Eurovision. Traz mais 15 e 10 dólares pra gente, velho. Bora. Ó, essa MP5 é cara. É 6 dólares, eu acho, né? Nossa, veio 3 dólares. Tá bom. 25 centavos. Vamos abrir... Vamos abrir uma... Hipermeningue. Vamos abrir... 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 Vamos abrir...